O comentarista político José Lopes Feijó mostra que três serviços essenciais para a população e que funcionam muito bem em Cuba são hoje desejados pelos brasileiros. Acompanhe a análise do Feijó. Em um programa jornalístico da maior rede de televisão do país, um comentarista a título de crítica a Cuba disse que lá só três coisas funcionam. Segurança, saúde e educação. E eu fiquei pensando nos bilhões de pessoas que no planeta Terra adorariam viver num país aonde saúde, segurança e educação funcionam. Fiquei pensando nas comunidades do Rio de Janeiro, hoje sob intervenção militar, aonde está circulando um vídeo na internet mostrando um grupo de soldados espancando um jovem na cidade de Deus, apesar dos protestos da população que assiste a cena brutal, ou no jovem que foi assassinado na favela da Maré, no Rio de Janeiro, com um tiro vindo de um blindado, um jovem estudante, nos 64 mil assassinados em 2016 no Brasil, e nos mais de 500 mil mortos ao longo dos últimos 10 anos. Fiquei pensando na quantidade de jovens, meninos, meninas, que abandonam o ensino médio no Brasil e que não conseguem chegar à universidade, na quantidade de políticas implementadas hoje no país, que estão sistematicamente destruindo o acesso à educação. E fiquei pensando nos planos de saúde que o governo Temer agora resolveu, que pode ser cobrado franquia ou coparticipação de até 40%, dobrando os custos do plano de saúde, ou na PEC do Teto, que congela investimentos em saúde, educação e habitação popular pelos próximos 20 anos, com enorme prejuízo para a saúde, a segurança pública e a educação do Brasil. Para ter saúde, é preciso estar bem alimentado. Significa que em Cuba também não tem fome. Para ter educação, significa que é preciso ter boas escolas e acesso a essas escolas. Significa que as crianças e os jovens cubanos estão bem servidos de possibilidades de estudar e de se formarem adequadamente. Para ter segurança, significa que os índices de violência ou inexistem ou são muito baixos, e que, portanto, as pessoas têm acesso à moradia digna e as condições minimamente decentes de vida. Como seria muito bom se o mundo todo, todos tivessem, pelo menos, saúde, segurança e educação funcionando bem. E não me mandem para Cuba, porque eu não vou. Eu vou ficar no Brasil, sonhando com o dia em que aqui toda a população brasileira terá saúde, segurança e educação funcionando para todos, homens e mulheres, crianças e adolescentes e jovens desse país.